Boa noite, vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de Halloween, o portal entre o mundo dos vivos e os mortos se abriu e todos eles estão circulando entre nós, muita energia estática no ar, tudo pode acontecer. E é também a nossa noite de aniversário, dois anos do sanatório. Eu queria agradecer muito a vocês, pacientes que eu amo tanto, que me ajudam de todas as maneiras possíveis, mandando sugestões, dizendo o que não está bom, elogiando, criticando e tudo isso tem me ajudado muito. Muito obrigada, feliz aniversário para nós, para o nosso sanatório. Vamos então com a segunda parte da história da bruxa de Bell, que seja talvez a mais famosa dos Estados Unidos. É pelo menos a mais documentada, tanto por diários escritos pela própria família, quanto por livros ao longo dos anos. Até mesmo uma carta de um dos familiares foi encontrada dentro de uma bíblia, dizendo claramente que o que havia dentro da casa era um demônio. Foi dado como caso legítimo e raríssimo de uma entidade que pode matar. Como toda história antiga, tem mais de uma versão. Só que devido aos fatos, a mais aceita, depois de muitas pesquisas, é de que a chamada bruxa seria literalmente um fantasma do passado na vida de John Bell. Seu nome era Kate Betts, uma vizinha da fazenda de John que foi estrangulada por ele, após uma longa discussão sobre compra de terras. Antes de dar o último suspiro, ela amaldiçoou Bell e toda sua descendência, jurando que jamais os deixaria ser felizes. Mas também as terras têm a sua influência, uma vez que foi o local de cerimônias e funerais indígenas. A casa da fazenda já não existe mais, porém tudo se concentrou nas terras e em uma caverna conhecida como Bellwitt Cave, hoje aberta para passeios e investigações, já que seus atuais proprietários já não aguentavam mais barrar as pessoas de entrar lá. Alguns dizem que a caverna é o lugar onde a bruxa se escondeu depois de se afastar da família Bell. Outros acreditam que a caverna é um portal por onde ela tem livre acesso ao mundo dos vivos, inclusive fazendo isso hoje em dia. Era nisso que os índios também acreditavam, do portal, e por isso enterraram vários do seu povo na caverna. A prova de que ela ou sua energia permanece no local são os vários fatos sobrenaturais ocorridos e testemunhados por muita gente. Sabe-se também que um dos filhos mais novos de John ficou muito curioso ao saber que índios estavam enterrados ali, abaixo dos seus pés. E, junto com um amigo, resolveram cavar até encontrar uma alçada. E eles ficaram empolgadíssimos com a descoberta e levaram a alçada para casa. Manifestações inexplicáveis ocorrem até hoje perto da antiga fazenda Bell. Vozes incorpóreas, crianças brincando e uma luminosidade parecida com velas acesas que parecem dançar nos campos escuros à noite. Em fotos, surgem névoas com forma humana, pessoas que não estavam lá quando as fotos foram tiradas. Também muitas são as orbes vistas o tempo todo. Bill Eden e Chris Kirby, hoje os donos das terras, são testemunhas. Eles dizem que se ouve passos lá dentro o tempo todo. O que mais deixou Bill impressionado foi uma tarde que ouviu passos e vozes dentro da caverna e certo de que havia visitantes, foi até lá e deu de cara com uma forma humana, que se não estivesse envolta e uma luz forte, poderia tê-lo confundido com uma mulher. Mas quando viu que seus pés não tocavam o chão, ele teve certeza de que se tratava de um espírito. Ele mesmo acompanha os visitantes, já que conhece muito bem a entrada da caverna. Certa vez um grupo de jovens foi conhecer o lugar, mas uma delas estava visivelmente satisfeita, chata, reclamou desde o começo ao fim do passeio e repetia que perdeu seu tempo, já que não era um lugar assombrado e que tudo o que contavam era mentira. Antes de sair da caverna, ela foi violentamente empurrada por algo que não podia ver e foi forçada a sentar-se e acabou levando uma forte bufetada no rosto. Apavorada, ela começou a gritar até que Eden chegou a ela e colocando a luz no seu rosto, viu que havia marcas vermelhas. Um soldado também descrente que tinha ido com seu grupo do Fort Campbell para conhecer a caverna, não conseguiu mais se levantar, pois dizia que uma força estranha e poderosa como mãos o mantinham sentado, até ele ser ajudado pelo senhor Eden e jurou que nunca mais voltaria lá. Em determinadas épocas do ano, a caverna fica fechada para as visitas, como nos invernos rigorosos e também na época das inundações. Enquanto isso, Chris e Eden cuidam da plantação de milho. Chris Kirby sabia da lenda, mas não tinha ficado com medo, pois se dizia cética, até dar de cara com ela. Tudo começou com os sons de passos vindos da caverna, mas certa vez, ao levar um grupo de excursão pela primeira vez lá dentro, ela teve a sua experiência paranormal. Chris viu um menino que, por suas roupas e cabelos compridos, parecia ser indígena e ele parecia estar entrando em uma porta invisível. É proibido retirar qualquer coisa da caverna, uma pedrinha que seja, pois, segundo o que dizem, a caverna está toda impregnada com energias e, se algo for removido, seria como um convite para que essas energias acompanhassem a pessoa. Essa crença começou muitos anos antes, quando uma ossada de um nativo americano foi encontrada lá e foi removida por trabalhadores. A ossada trouxe uma série de consequências para eles, como acidentes e doenças em família e, mesmo sabendo disso, alguns turistas ainda insistem em tirar coisas da caverna, pedras especialmente. Só que, algum tempo depois, os donos da terra recebem pelo correio as pedras de volta, junto com cartas, contando tudo de ruim o que aconteceu após a remoção. Uma delas disse que a filha começou a se comportar de maneira estranha, outra pessoa que o marido teve uma perna amputada e muitas outras desgraças e tudo o que eles pediam na carta era Por favor, devolva para a caverna essa maldita pedra. São vistas luzes, como se lâmpadas estivessem piscando e muitas sombras, inclusive rastejantes. Pedras são jogadas nas pessoas, deixando claro que os vivos não são bem-vindos. Muitas vozes são ouvidas e gravadas e alguma delas cantando. A eletricidade estática que percorre o interior da caverna é tão forte que causa incômodo, enjoo e tontura. Nesse caso, são energias muito ruins e fortes, não apenas dos fantasmas e espíritos que estão lá, mas energias residuais de emoções. Algumas pessoas disseram sentir dores incríveis nas costas, sendo obrigadas a deixar a caverna e, ao saírem, a dor desaparece. Foi captada uma forma que parece sempre estar observando a todos, escondido atrás das pedras. Curiosamente, parece ter chifres, exatamente como alguns chefes de tribos indígenas. Talvez ele esteja protegendo o portal e também cuidando para que as tumbas do seu povo não sejam novamente profanadas. O caso da bruxa de Bell é, sem dúvida, um dos mais assustadores, já que se trata de uma maldição que conseguiu tirar a vida de uma pessoa e que continua a ser alimentada. Até hoje, os descendentes da família Bell sentem medo e tentam se proteger de algo que eles sabem que não podem lutar contra. Semana que vem eu volto, com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Feliz dia das bruxas. Vão dormir. Vão dormir. Vão dormir. Obrigado.